Incerteza Multidão O homem teima em buscar felicidade assim Em vão assunta e pergunta qual será seu fim Uma rotina que arrasa e violenta Desesperado tenta aliviar Coitado, o remédio errado ele então inventa E a vida já tão sofrida só faz piorar Vou romper, vou quebrar a prensa Que achata e mata e maltrata e vença Quem pensa em Deus como força pra batalhar Vou clamar, vou lembrar a Cristo que existe Sei que sim, sinto nisto, ele escuta e vem E transmuta e vem o penar Novos céus, nova terra em Tavirão Onde a paz e a justiça reinarão Feliz o homem vivendo em plena liberdade Será em vez de opressão fraternidade 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 Amém.